Você deve odiar, Iki. Você precisa odiar tanto o seu inimigo que não vai ter tempo de pensar em mais nada. Odeie seus amigos como se eles fossem os seus inimigos. Odeie seus pais que morrerão abandonando você. Odeie seu irmão mais jovem porque você teve que se sacrificar. Odeie todos. Odeie o seu mestre que tanto venera. Sim, sim. Odeie a mim. Odeie a mim.